Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, seladores e senadoras, eu assumi a tribuna nesta tarde para falar sobre o que todos os jornais e esse governo interino golpista só trata de uma questão, chama-se teto de gastos. Se nós votamos aqui a dívida dos estados e a sua renegociação, o que sobra dessa renegociação é estabelecer que os estados terão que arrochar o funcionalismo público e ter um teto de gastos. Se nós temos uma LDO para ser votada aqui hoje, se introduziu na LDO o teto de gastos. Ou seja, como é que nós vamos achatar o gasto público na área social, mas não na área de juros? Não para os banqueiros e os rentistas. Em terceiro lugar, tem uma emenda constitucional 241, que vai ser formada uma comissão especial e que já passou na Comissão de Constituição e Justiça. E o ministro da Fazenda só faz fazer reuniões com líderes, com o presidente do Congresso, para discutir como é que nós vamos lascar os trabalhadores brasileiros e principalmente os servidores públicos do país. E porque tem que passar, mesmo no momento de eleições, porque o mercado financeiro exige a PEC do teto dos gastos públicos. E é interessante, porque o jornal O Globo diz hoje que o governo fará uma força-tarefa para tentar aprovar a PEC do teto de gastos públicos. Mas foi solicitado a consultoria de orçamento e fiscalização financeira e controle da Câmara, um estudo para saber qual é o impacto de nós estabelecermos um teto de gastos por 20 anos. Há duas décadas, duas décadas, nós estamos falando. E olha aqui o resultado da consultoria da Câmara dos Deputados. Eles mesmos chegaram à seguinte conclusão, que nas duas principais áreas de saúde e educação, até 2025, se passar o teto de gastos, nós vamos ter uma redução de 15,5% em relação à vinculação constitucional da educação. 18% o gasto da União mínimo e 25% no mínimo da arrecadação de impostos dos estados e municípios. E na área de saúde, senhor presidente, senhores deputados e senadores, olhem aqui o que diz o estudo, a redução será de 32,5% do gasto com saúde até 2025. Aí nós ligamos a televisão e os debates de TV falam o seguinte, lá em São Paulo ontem, vergonhosamente, candidatos que inventaram a presença da candidata Luísa Irundina do PSOL, só falavam o seguinte, prioridade de São Paulo, saúde, saúde, saúde. Está aqui, 32,5% a menos da vinculação na área de saúde. O que é isso, gente? Isso aqui é dizer o seguinte, nós temos que pagar religiosamente a dívida pública, nós temos que agradar o mercado financeiro, nós temos que atrair capitais à custa de mais sacrifícios. E vem aí a reforma da Previdência, depois das eleições, porque eles estão mentindo, depois vem o saco de maldades. Nós vamos esticar ainda mais o tempo para se aposentar e o tempo de contribuição. Aí vem a reforma trabalhista, vamos flexibilizar o negócio... A reforma trabalhista é o negociado vale mais do que o que está legislado. ou seja, no momento de alto desemprego e recessão como esse, os trabalhadores vão pagar a conta da crise ainda mais. E o que mais? Para fazer caixa, privatizar a torto e a direito, terceirizar, precarizar. Essa é a fórmula do governo golpista. Essa é o que está prometido. E mais, com o que vem aí da Lava Jato a mais, quem é que disse que Temer vai se sustentar? Por isso essa PEC do teto de gastos é o maior arrocho que já se praticou sob a classe trabalhadora brasileira, propondo que se arroche durante 20 anos. É por isso que o pessoal vai fazer obstrução total a este projeto.